e resguardar o direito à informação do trabalhador. Aqui eu lhe salto que nós temos muita discussão sobre a vacina, porque a vacina não é segura, porque a vacina... Até há muitas vezes notícias falsas contrárias à vacina. Então, o empregador no meio de trabalho pode colaborar com essa questão, reforçando, inclusive com o seu setor médio, a segurança e a importância da vacinação. Esse é um primeiro aspecto que deve ser feito. Posteriormente, no caso de recusa, o que cabe ao empregador fazer? Analisar o motivo da recusa, porque esse motivo pode ser justificado ou não.